Galera olha essa novidade, a Dunk Code uma das maiores escolas de TI do Brasil decidiu criar o Combo Master e oferecer pra você 6 cursos completos e atualizados em só um pacote por um valor promocional bem abaixo do mercado se liga só alguns dos cursos que tem no pacote, desenvolvimento de games com mais de 500 aulas, desenvolvedor de website, sistema web e aplicativos com mais de 1500 aulas, como viver de negócio online com mais de 100 aulas e muito mais, se você tem vontade de construir sua própria empresa e ter sucesso nela, trabalhar com o que você mais gosta de ser um profissional na área, essa é a sua oportunidade. Ah, e vai lembrar que você ainda está assegurado com uma garantia de 30 dias, se você não gostar eles devolvem todo o seu dinheiro. Acesse o link na descrição para não perder essa chance. Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal, que é o Vini e nesse vídeo aqui nós vamos fazer um unboxing de uma pacote, de um pacote que eu recebi hoje, que foi enviado da China. Isso aí, da China e eu recebi sem imposto de importação. Tá aqui o pacote e agora vamos abrir ele. Vocês já viram recentemente um unboxing desse mesmo tipo de pacote no meu canal? Esse aqui é um segundo pacote que eu gostei muito do primeiro, tá? É pra gente ter memórias RAM aqui dentro, memórias RAM DDR3, galera. 16 GB, dois pentes de 8 GB. E o detalhe é que esses dois pentes de 8, eles custaram o mesmo preço que apenas um pente de 8 custaria se eu tivesse comprado no Brasil. Vamos abrir aqui, vamos ver se está direitinho. E depois nós vamos a... Vamos partir pra instalar ele no computador e vamos ver se o meu computador lá que estava com 16, que vocês já viram no unboxing anterior, no vídeo da instalação anterior. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, tá? Vocês já viram que ele já funcionou 16 lá, vamos ver se ele vai funcionar com 32 então. Tá aqui, ó. 8 GB DDR3, 1600 MHz. 8 GB DDR3, 1600 MHz. São memórias RAM da Clisry, ok? Galera, na descrição desse vídeo você vai encontrar também link pro Melius, onde você consegue se cadastrar e receber dinheiro de volta quando você fizer suas compras online, inclusive eu usei nessa compra aqui, tá? Você vai conseguir encontrar na descrição desse vídeo aqui também links pra conseguir comprar esse mesmo tipo de memória na China, links pra conseguir comprar memórias Corsair, Kingston na China, DDR3, DDR4, então dê uma olhadinha na descrição desse vídeo aqui que ela vai estar bem interessante, tá? E também vai ter link pro vídeo anterior onde eu fiz a instalação dessa memória, das memórias que eu recebi antes, que eu passei o meu PC lá que tinha 4 GB, tirei aquele pente fora e instalei os 16, beleza? Ele vai ficar com 32. Então é isso aí, vamos agora então para o PC. Então galera, acabou que não deu certo aqui, tá? Essas memórias elas estão boas, eu testei elas individualmente, elas funcionaram direitinho, porém essa placa-mãe aqui não dá suporte a 32 GB. Quando eu tento ligar ela com 3 pentes ou com os 4 pentes ela não dá vídeo. No manual informava que ela suportava 32 GB, mas pelo visto isso não é verdade, tá? Se eu tento colocar mais que 16, não vai. Nem os 32 e nem 16 mais 8 aí não funcionou também. O máximo que ela funcionou aqui foi 2 pentes, infelizmente galera, infelizmente. Mas as memórias estão aqui, são boas, são excelentes e eu vou usar em outro computador. Só nesse aqui mesmo, que era o motivo de ter sido adquirida, não deu infelizmente. Beleza? Aliás, nós vamos fazer um teste aqui ó, tá funcionando com 16, tá ali, tá as duas. Vou colocar esse pente de 4 GB aqui junto com os outros e então vamos ficar com 20 GB. Vamos ver se vai dar vídeo com 20 GB. Desligar no PC e já vamos colocar a memória aí e ligar de novo. Tá ali, tá colocado, como vocês podem ver, a memória fica bem fininha perto das outras com dissipador né? Vamos ligar aqui agora e vamos ver se vai dar vídeo. Negativo. Então essa placa-mãe aqui suporta só 16 mesmo, infelizmente. Colocar um pouquinho mais resulta em não dar vídeo. Esse aqui é um PC Lenovo, tá galera? Um Lenovo M93 P, se eu não me engano. É M93, mas não lembro se é Pedro no final. Com core i7 4770. Vou ficar com 16 mesmo. Fica essa super dica pra vocês de comprar essas memórias da China. O único porém é que você vai ter que pagar à vista, mas pelo menos você vai conseguir um valor bem mais acessível. Numa loja brasileira você pagaria o dobro do preço, poderia parcelar, mas pagaria o dobro do preço. Então, na minhas contas aí, isso não é interessante. Beleza? É isso aí galera. Se você curtiu o vídeo e gostou do vídeo, deixa o like, compartilha ele e se inscreve no canal para acompanhar as novidades. Ativa também o sininho de notificação para que o YouTube te avise sempre que sair vídeo novo no canal. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Falou! Tchau! Tchau!